Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexi, sou francês E hoje estou reagindo a uma propaganda, gente da Skoll Que eu vi ontem, e cara, foi a melhor propaganda que eu vi há muito tempo Eu admito que eu pensei, tenho que fazer uma reagindo a essa propaganda Por quê? Porque está acontecendo em Paris Então vamos ver, vamos lá reagindo João Danica está com o celular E fiz uma propaganda, então não sei como que foi Vamos ver, gente, é muito bom E aí mano, essa manhã eu estou? Estou em Paris, França França, França, não é França, é França Chique, chique Aqui em um barzinho bistrô, bem na frente aqui do Empire State Building Empire State Building Muito bom, eu estou indo no Mayork, estou em Paris E para você ver que eu não estou mentindo aí Eu estou do lado aqui, ó, da torre mais famosa do mundo, mano Esse cara é uma figura Cara, eu assisti três vezes seguidas ontem, eu acho o máximo esse cara Cara, quantas vezes eu fiz essa piada que essas torres lá da Paulista apareciam a Tour Eiffel Aqui, ó, outra categoria aqui, mano Outra categoria, né? A gente está aqui, gente Opa Estando aqui a minha Skol Purumaut O cara está fazendo propaganda Purumaut Então, eu não sei, porque eu juro O cara começou a falar da Skol Purumaut no meio desse vídeo que ele fez com o celular, assim, ó Vídeo de um minuto e meio E, cara, acabou ser a propaganda do YouTube da Skol Skol, uma empresa gigantesca do Brasil, usou esse vídeo de brincadeira dele para fazer a própria propaganda da cerveja, gente Não é possível Mas eu achei fantástico Eu achei, é, parabéns Skol Porque, gente Nossa, muito bom Funcionou, ó Funcionou a propaganda Com a galera aqui Estou fazendo um tour aqui pela França, né, mano? Estou conhecendo aqui os bares, os cafés O croissant Croissant O lebulélé Que é um prato tipicamente francês e com certeza você não conhece Lebulélé Lebulélé Vocês não conhecem lebulélé? Então, o João Lebulélé, gente Vai pra Paris Experimenta esse lebulélé Bom, nunca experimentei ela, mas deve ser uma boa Vai ter uns invejosos falando assim, é? Cê tá na Avenida Paulista em São Paulo do lado de uma torre de transmissão, é que? Vai, João Cê devia estar, não? Não tá? São Paulo, mano Aqui é Paris Le France Adoro, como ele fica muito São Paulo do lado de uma torre de transmissão, é que? São Paulo, mano Aqui é Paris Le France Aqui é Paris Le France Aqui é outra categoria aqui, mano Inclusive, vocês sabem que não pode filmar aqui, né? Tô filmando meio no moco aqui Eu quero tipo Alguém tá me pegando Nossa, muito bom França tá até olhando pra mim ali E aí? Já vou rasgar meu francês aqui Vou convidar ele pra tomar uma que desce redondo comigo aqui Se liga aí Olá! Como você está? Nossa, muito bom o francês do João Olá, como você está? Você quer dançar por aqui? Você quer dançar por aqui? Sei lá Rants com um S no final? Muito bom Olha lá, já me reconheceu, já pedi um selfie aqui, ó Outra categoria, né? Porque puro malte já tinha Faltava uma pra tomar aqui nesse clima londrino aqui, ó Clima londrino! Agora está em Londres O cara passou por aí Estar building Torre de Pisa Nossa, muito bom Com os ônibus de São Paulo Bom, acabou, é só isso Gente, muito bom João, não sei onde você mora Você está por aqui Está vendo esse vídeo João, quero gravar um vídeo de propaganda com você O que que seja propaganda? Você é muito bom, João Aliás, estou seguindo você já João Danica Devia ter dez vídeos no canal É uma figura É um dos caras que mais me fez reer recentemente na internet Juro Eu vi três vezes a propaganda ontem e eu estava assim, morrendo Bom, enfim, era só isso Porque ele está falando do Arthur Eiffel, paulista Eu já fiz tantas piadas ruins com esse Arthur Eiffel Nunca tão boa quanto o João fez nessa propaganda Parabéns com ele Para ter usado esse vídeo Porque realmente achou o máximo É isso, então João, vem gravar comigo Vocês querem fazer o curso de francês e francês com nativos Que é meu curso com o francês com Paul Do canal francês com Paul Que ele se chama Paul Que é francês também aqui E me segue no Instagram Alexis Hora Brasil Voilà Merci beaucoup Nós nos vemos no próximo vídeo E um beijo para todos Bisous Au revoir